Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal estaremos comentando um pouquinho aqui rapidamente sobre o eFootball 2025 Mobile, tá? Quero destacar algumas notícias bem pontuais, pelo que eu vi ultimamente aqui no canal, tem muitas pessoas que pesquisam sobre esse tópico, né, eFootball 2025 Mobile, então a gente vai resumir algumas novidades bem básicas aqui, tá? Inicialmente quero falar sobre algumas coisas que vão chegar na gameplay, vamos lá. Todos os créditos dessa imagem aqui, inclusive, vão para o Renan Galvani, links aqui das redes sociais dele aqui embaixo na descrição. Assistência de passe, ative ou desative? Quando ativado, os passes em profundidade com triângulo, por exemplo, né, serão direcionados em melhor força e precisão. Assistência inteligente, quando ativado, o jogador terá maior controle para que a bola não saia nas laterais ou linha de fundo, seja no drible ou na corrida na linha lateral. Versão 4.0 traz novas animações para jogadores e goleiros, novas cenas também, melhoria gráfica pontual e uma melhoria na iluminação, e além disso tudo, o Palmeiras chega na versão 4.0. Esses três estádios genéricos aqui só devem chegar para a versão de consoles e PCs. Bom, vamos lá. Essa questão aqui de assistência inteligente em especial, eu acredito que seja um pouco exagerado, né? Isso aqui diverge muitas opiniões, muitas pessoas não gostam de tantas assistências assim, porque isso tira o desafio para o jogador. E, cara, você, digamos assim, mimar o jogador, na minha opinião, não é tão válido assim. Eu acredito que todo game tem que ter uma mescla de desafio, mas a economia aparentemente não pensa muito por esse lado. Mas também tem outras pessoas que gostam disso, né? Gostam de autoblock apelão, aliás, desbalanceado, melhor dizendo, né? Gostam de muitas assistências no jogo. A primeira aqui, a assistência de passe, eu não achei tão absurdo quanto o segundo, mas mesmo assim, é mais uma assistência que chega para o jogo. E isso aqui, evidentemente, é pensado para os jogadores de mobile. Ou seja, se você está no mobile aí, você vai ter esse privilégio, entre aspas, de ter mais assistências. Evidentemente que esses recursos devem chegar também para PCs e consoles. O lado bom disso aqui, né? Se é que tem lado bom, é que você pode desativar isso aqui. Eu, sinceramente, nem vou ativar porque eu gosto um pouco de desafio, eu gosto de ter o controle dos meus jogadores. Apesar que o jogo hoje, no eFootball24, já tem muitas assistências, principalmente no que diz respeito à parte da zaga, né? Os zagueiros antecipam passes do adversário, se posicionam sem você ter a necessidade de selecionar o jogador. Então, isso, na minha opinião, não é muito bom para o jogador que não se sente desafiado em controlar a sua própria equipe, né? Sobre as versões dos celulares que vão rodar o próximo eFootball, eu acredito que a maioria que conseguiu rodar o eFootball24 vai conseguir rodar a próxima versão do eFootball. Visto que, em relação a gráficos, em relação a recursos também, principalmente, não vai ter tantas mudanças assim, tá? E com certeza a Konami pensa nisso, porque provavelmente eles não vão querer dar um salto tão alto assim, porque possa ser que o jogo deixe de rodar em versões mais antigas de celulares, ok? O mercado de eFootball hoje é predominantemente no online, então com certeza na hora de desenvolver o game, eles pensam nisso. Se a gente puder dar um salto muito alto em relação a recursos ou até mesmo gráficos, possa ser que o nosso jogo deixe de rodar em muitas versões de celulares. Então, nesse quesito, cara, é bom e ruim, bom porque vai rodar na maioria dos dispositivos, e ruim porque não vai ter tanto salto gráfico e muito menos de recursos de gameplay. Mas aguardemos para ver como de que fato vai ser essa mudança do eFootball24 para o próximo eFootball. E basicamente esse é o resumo do resumo. E vamos aguardar agora o lançamento que deve ser no dia 12. Você vai ficar aí aproximadamente 22 horas sem poder logar no game, visto que vai ter a grande manutenção de escala, tá? Do dia 11 às 7 horas da manhã, que vai se estender até 5 horas da manhã do dia seguinte, no dia 12, ok? No mais é isso, agradeço a todos e vejo vocês numa próxima oportunidade. Valeu pessoal, um abraço, hein? Tamo junto. Fui! 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 Fui!